Olá, eu sou a Luz Maria, trabalho com alongamento de cabelos, tic tacs, perucas, rabo de cavalo e hoje eu vou ensinar para você a fazer um tic tac. Dessa vez é com cabelo novo, é um cabelo novo, são 100 gramas de cabelo. Eu vou ensinar para você hoje como você ganhar dinheiro fazendo tic tacs. Você vai precisar de o que? De uma máquina de costura, pode ser uma máquina simples, não precisa ser uma máquina, é profissional e você vai precisar de agulha, linha, linha, agulha, a linha tem que ser uma linha de nailo, porque ela é bem forte, a linha de nailo, agulha e tesoura. Porque o cabelo é da cliente, a cliente é que vai dar o cabelo para você, vai comprar o cabelo e você vai fazer o trabalho. As presilhas tic tacs você pode ter em casa, é bom você ter sua presilha, mas você vai vender essa presilha também para a cliente. Aqui nós temos 100 gramas de cabelo, vamos fazer três telas, uma tela de 15 centímetros com três telinhas dessa aqui, que vai ser uma do lado de uma da outra, eu vou ensinar para vocês como fazer, e uma de 28 com duas telas e uma tela com 30, com 30 centímetros também, também com duas telinhas juntas, uma na outra. Então vamos medir, vamos cortar. Vamos deixar separado, cortar a tela de 15 centímetros. Já cortamos 15 centímetros e agora vamos costurar, vamos costurar essa tela. Coloca a máquina no zigue-zague, eu usei o número 2 aqui, coloquei o número 3, coloquei a máquina no zigue-zague, enfiei a máquina direitinho. Essa aqui ela quer somente duas telinhas só e vamos costurar. Você vai colocar uma do lado da outra, não é para colocar uma em cima da outra, não precisa colocar um pano aqui atrás, não precisa colocar uma fita aqui atrás, não precisa nada disso, você vai costurar diretamente no cabelo, tá bom? Vou chegar à câmera mais perto para você ver como eu vou fazer. Você vai ter que saber costurar, mas não precisa saber costurar bem, bem não, porque eu não sei costurar roupa, eu só sei costurar cabelo. Eu costuro peruca e eu aprendi, eu aprendi, eu tremei e eu aprendi só para costurar o cabelo. Um, colocar do lado, um do ladinho do outro, olha aqui, tá vendo? Do lado, do lado, do lado. Tem que colocar isso aqui do ladinho, não pode colocar um em cima do outro. E como é o zigue-zague, o zigue-zague vai fazendo assim, vai cá, vai pegando uma tela e outra, uma tela e outra. Olha, eu cortei a tela só uma vez, só, e depois, ó, eu vou costurar até aonde der. Você pode ir costurando devagar? Volta para trás, tá? Costure de novo. Ai, acabou a bombina, ninguém merece. Bom, acabou a bombina, já enchemos, já colocamos aqui de novo. Então, vamos continuar costurando. Segundo decoço da tela. Olha só, bem do ladinho, né? Vai colocar do lado. Olha, tem que prestar atenção, se acontecer isso aqui, ó. Com dois dedinhos, você junta assim. Para que a tela fique bem costurada. Olha só, um do ladinho do outro. Você pode puxar aqui, você vai puxar e você vai ver que a tela está bem costurada. Não ligue para a minha unha não, tá? Ela está assim porque bati no carro essa unha e quebrou. Está se recuperando. Foi? O primeiro foi, misturamos. Segundo. Esse é todo o cabelo. Já fizemos, já tiramos as nossas medidas. Então, vamos agora para... Vamos agora para o segundo. Um do ladinho do outro. Zig-zag e agora vamos. Sempre vá ajustando com dois dedinhos. Sempre vá. Pega esses dois dedinhos aqui, dois indicadores e vai ajustando. Vai juntando, juntando, sem colocar um em cima do outro, né? Um do ladinho do outro. Cortar aqui. Espera. No mesmo tamanho. Fizemos só... Vamos reforçar. Fizemos. A tela está pronta Vamos a terceira tela Essa ela quer com três Se você sentir que a tela está um pouco folgada Assim, isso não pode acontecer Então o que você faz? Você puxa o cabelo aqui por trás Puxa Dá uma puxadinha no cabelo Puxa Ela tem que estar bem... Já juntou? Puxa o cabelo Pega o cabelo e puxa Para poder juntar Ele vai ficar um do lado do outro E agora você vai reforçar de novo Se precisar, você pode fazer até três costuras Mas essa não irá prejudicar Ó, uma tela tic-tac com três telas Não precisa colocar fita Não precisa colocar pano, renda Nada disso Você tem que fazer o acabamento, né? Cortar as linhas Muito legal Aqui está o tic-tac As telas tic-tac da cliente Agora vamos pregar os tic-tacs Vamos pregar os tic-tacs daqui São três telas muito bem costuradas Então vamos preparar Para a gente costurar os tic-tacs Olha como fica lindo Olha como está lindo esse cabelo Como eu falei, você cobra por tela Cada tela é um preço Se o cabelo já vem costurado também Você tem só que juntar o cabelo Gostou de aprender a fazer uma tela tic-tac? Então, você pode fazer essa tela na sua casa Você que é mãe, você que tem filhos Pode ser mais uma maneira de você ganhar Algum dinheiro em casa Tem sim como ganhar dinheiro com o tic-tac Você só precisa É de uma máquina Que seria bom Depois eu vou ensinar como fazer um tic-tac também na mão Eu vou ensinar na mão Mas é que na máquina fica bem mais profissional Então se você puder Depois Mas você pode começar na mão Depois eu vou colocar um vídeo ensinando na mão Ainda a próxima vez E você pode Se você tem uma máquina Eu diria para vocês Já coloca propaganda Faça o tic-tac Aprende a fazer Que esse é um bom mercado Muitas mulheres usam tic-tac Muitas mulheres usam essa pelinha aqui Muitas Então aproveita E começa a ganhar dinheiro fazendo tic-tac Se gostou do nosso vídeo Comenta Compartilha Incentiva o nosso trabalho A sua curtida É um incentivo para a gente A gente se vê Até a próxima Até a próxima